E de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Cementeira Cristã. Oferecimento, escritório modelo, contabilidade informática, serviços de despachante, Peg Leve, distribuição e supermercado, Graf Impress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. E Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Pai Celestial, de infinita justiça e misericórdia, Digno-te abençoar-nos o trabalho de sementeira que ora iniciamos em nome de Jesus, teu divino embaixador nos planos das formas e do Espírito. Faze que, na nossa casa cósmica, todas as famílias, assim como os nossos irmãos sem lar, Sejamos todos, neste lar planetário, presididos pelo sentimento de asilo amoroso, de reconciliação, fraternidade e paz. Faze que, na nossa casa cósmica, todas as famílias, assim como os nossos irmãos sem lar, A você que nos ouve, o nosso fraternal abraço. Aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone, para a apresentação do programa semanal Cementeira Cristã, programa do IDFran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem, De O Livro dos Espíritos, a questão 212 A pergunta Nas crianças em que os corpos estão ligados, que têm certos órgãos em comum, existem dois espíritos, melhor dizendo, duas almas? Resposta, sim. Mas sua semelhança frequentemente faz com que pareçam apenas um aos olhos dos homens. Ao nosso prezado ouvinte, Júlio Natal de Pádua Santos, de Araras, São Paulo, já avisamos que ouviremos hoje resposta à sua pergunta. Os senhores podem me explicar como é a vida do Espírito na esfera espiritual? Qual o seu modus vivendi e, se possível, mais particularidades próprias do seu mundo? Vamos aguardar um pouquinho e teremos a resposta, meu caro Júlio. Meus caros, este programa se realiza em data que suscete a dutia dos namorados. É lamentável, principalmente a nós, que temos algo a dizer sobre a união entre duas pessoas que se atraem ou se aproximam, presididos pela intenção de partilhar a vida particular de cada um. O período de namoro é uma fase na vida do jovem de grande importância, se considerarmos que é no período da aproximação afetiva, que se examinam os preceitos que norteiam a conduta de cada um. Ora, não é necessário mais do que alguns dias de proximidade, de convivência, quer por amor verdadeiro, quer por paixão, que são duas situações bem diferentes para se saber. Há mesmo afinidade entre ambos? Vocês podem estar refletindo sobre a expressão afinidade que acabamos de utilizar nessas nossas primeiras considerações. Mas saibam que nem todos os namoros começam por este princípio. E aqui não estamos afirmando que deveria sê-lo. Não. Mas o que se deve considerar é que se todos os namoros, período de promessas de uniões mais duráveis, fossem iniciados a partir de uma atração mais sublime, qual a da afinidade espiritual, jogar-se-ia com mais certeza no sucesso do casamento. Um casamento realizado mais pela necessidade de companhia do que por atração afetiva, é também sagrado. Se um e outro se nutrem do propósito de esforçar-se por mútuo entendimento, elegendo como mais importante o apoio recíproco, o ombro amigo que um empresta ao outro, em clima presidido pelo sentimento de perdão, tolerância, compreensão, respeito, consideração, o que lhes proporcionará segurança e tranquilidade. Em havendo respeito mútuo, elegendo a companhia como o valor que transcenda as diferenças, eis que, mais cedo ou mais tarde, ambos terão desenvolvido o verdadeiro sentimento de amor. É, então, que a união estará com certeza assistida pelos benfeitores espirituais e emissários de Jesus, garantindo-lhe a estabilidade que se estenderá por toda a prole vindoura. Mas vem a pergunta. As uniões hão de ser para sempre, mesmo após a transferência dos amantes para o mundo dos espíritos? Se lermos a questão 291 de O Livro dos Espíritos, saberemos que, a esta pergunta, os espíritos responderam, do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros quando carentes de corpo material, porque, então, esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Mas, vamos lá no começo. Na fase do namoro, porque quem nos ouve com certeza espera considerações sobre o namoro por força da ocasião especial. Mas nunca se começa o namoro sem que estejam voltados para a vida futura, o casamento, a prole. Obviamente, passados pelo período do noivado, que se pretende seja um contrato moral de seriedade no compromisso de união formal. Pois é, justamente por causa disso tudo, é que somos remetidos a considerações bem mais extensas envolvendo a nossa essência existencial, que é o espírito, a alma. É que toda energia que preside o ambiente moral de um e de outro namorado, que virão a ser marido e mulher, em se tratando de amor de maior intensidade, regado à sublimidade da consideração e do respeito, se estenderá para além desta vida, com o conforto espiritual propiciado pela prevalência do verdadeiro amor. E assegure-se de que o contrário também é verdadeiro. São amores que se cultivam desde vidas passadas, de reencarnação para reencarnação. O espírito Emmanuel, no seu livro Vida e Sexo, psicografia de Chico Xavier, diz que a integração de duas criaturas para a comunhão sexual começa habitualmente pelo período do namoro, que se traduz por suave encantamento. Agora, um breve tempo para o nosso momento musical para reflexão. Com o coral Tianina, de autoria não incluída nas informações do disco, vamos ouvir Pai Nosso. Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Estás no céu Pai Nosso Estás aqui Santificado seja Seja o teu nome Vivem a nós o vosso Reino Que seja feita a tua vontade, ó Pai Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia nos dai hoje O bom nosso O bom nosso De cada dia nos dai hoje Perdoa, ó Pai Nossas ofensas Como perdoamos Nossos ofensores Que não nos deixeis cair em tentação Livrai-nos do mal Livrai-nos do mal, ó Pai 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 Livrai-nos do mal Pai Nosso, que estás no céu, Pai Nosso, que estás aqui. Pai Nosso, que estás no céu, Pai Nosso, que estás aqui. 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 Pai Nosso. Pai Nosso, que estás aqui. Pai Nosso. Pai Nosso, que estás aqui. 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 Deusa, não é? Carmela. Carmela, você precisa estudar a doutrina. Menina, espiritismo nunca teve ritual. Não vou sem senso altar, charuto dela. E nunca sacrifica os animais. Carmela, você precisa estudar a doutrina. Menina, espiritismo nunca teve ritual. Não vou sem senso altar, charuto dela. Carmela, que nunca sacrifica os animais. Porque mediunidade é um fato muito natural. Espiritismo fica e usa com sabedoria. Também um dia prenderá você que o mal Já mais derruba o homem que tiver moral. Também um dia prenderá você que o mal Já mais derruba o homem que tiver moral. Não vou sem senso altar. Carmela, você precisa estudar doutrina Menina, espiritismo nunca teve rituais Não luta intenso altar, charo, vela E nunca sacrifica os animais Porque mediunidade é um fato muito natural Espiritismo que usa com sabedoria Também um dia aprenderá você que o mal Jamais derruba o homem que tiver moral Também um dia aprenderá você que o mal Jamais derruba o homem que tiver moral Também um dia aprenderá você que o mal Jamais derruba o homem que tiver moral Também um dia aprenderá você que o mal Jamais derruba o homem que tiver moral Também um dia aprenderá você que o mal No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo dos laços de família Vemos que os espíritos formam no espaço grupos ou famílias Unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram A encarnação não os separa senão momentaneamente Porque depois da sua reentrada no mundo dos espíritos Se reencontram como amigos ao retornarem de uma longa viagem Frequentemente eles se seguem na encarnação Onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo Trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento Entenda-se que se trata aqui da afeição real de alma a alma Porque os seres que não se unem neste mundo Senão pelos sentidos físicos Não tem nenhum motivo para se procurarem no futuro É que não há de duráveis senão as afeições espirituais É que amantes só se beneficiam de maneira mais ampla Com firmeza e estabilidade na relação afetiva Se desse amor faz parte o coração, o espírito Caso contrário, não seria amor Com grave risco de estarem sendo presididos Pelas paixões de consequências desastrosas Já o dissemos Todos aqueles que se unem sobre propostas de acomodação De situações inseguras Por estarem vivendo Ou sob o risco de virem a viver isolados A união pode não ser presidida pelo amor Mas isso não significa Que o casal esteja condenado ao fracasso afetivo Não Imaginem dois seres Que se conhecem sob clima de maior respeito e admiração Que venham a se unirem Com a consciência plena de responsabilidade E de respeito recíproco Mais cedo ou mais tarde Eis que o tamanho da consideração Do apreço que um devota ao outro Por certo transformará A expressão dos seus sentimentos Em verdadeiro amor Sempre que alguma coisa nos impõe a insegurança na conduta afetiva Elevemos nossos pensamentos a Jesus Mentalizemos uma prece e logo tudo se voltará ao verdadeiro clima de paz O contrário e de tão indesejado cometimento É alimentar os conflitos apaixonados Com o insalubre clima de emanação De carregados fluidos atraírem espíritos trevosos E fortemente vinculados a ambientes decaídos O espírito Emmanuel no seu livro O Consolador pela psicografia do Chico Diz que Quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo Para que o amor se consagre por vínculo divino Muito mais de alma para alma que de corpo para corpo Então teremos vencido a árdua batalha Contra os desfios da conduta afetiva Ninguém será feliz ou convenientemente livre Se se considera apenas como instrumento de prazer Se só assim se realizam os proponentes de união Que se pretenderia feliz Os enamorados estarão se condenando ao infortúnio amoroso Sem que suas almas e suas esperanças Se orientem pela plenitude das sublimes realizações afetivas Todos os jovens amantes Hão de pautar-se pela conduta garantidora da estabilidade afetiva Buscando no evangelho de Jesus Os princípios inequívocos da relação interpessoal Comprometidos com o próprio futuro conjugal Tomando-os como o norte seguro da sua conduta moral Dentro do relacionamento afetivo E por certo Sentir-se-ão ambos condicionados A uma postura espontânea e segura Na própria doação recíproca Tolerem Perdoem Ninguém é perfeito Mas todos temos noção exata e justa Do que seja bem e o que seja mal Quando Jesus nos ensinou a fazer aos outros O que desejamos que os outros nos façam Sua sabedoria Transcendia o vulgo do entendimento sobre respeito mútuo Fazer aos outros o que desejamos para nós É a matemática da consideração Segundo a qual Somos mesmo irmãos em Deus Estamos apresentando Cementeira Cristã Oferecimento Escritório modelo Contabilidade Informática Serviços de despachante Pegue leve Distribuição e supermercado Cesta básica Produtos de limpeza Descartáveis Sucos em pó e líquidos Melhores preços para sua empresa Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4.270 Vila Imperador Televendas 16 3707 2870 Loja e estação Rua Voluntário Mário Mazini 1.902 Fone 16 3723 2888 Escolas Pestalozzi Agende uma visita Fone 3711 0100 Escolas Pestalozzi Uma boa educação é para sempre Acesse www.pestalozzi.com.br Graf Impress O verdadeiro papel da impressão Rua José Bonifácio 361 Vila Nicásio 3722 0410 E 3722 0418 Panificadora Pão Nosso Rua Padre Anchieta 2163 Centro 3722 2933 Com estacionamento Para clientes Idefran Instituto de Divulgação Espírita De Franca Major Claudiano 2181 Centro www.idefran.com.br Exercitemos a virtude da empatia Em sentido inverso Para sentirmos em nós Num lance de caridosa análise O que sente o outro Ou em outras palavras Tenhamos a certeza De que o outro Sente o mesmo que sentimos Quer em condições agradáveis Quer nos estados de infelicidade De outro modo Um clima carregado Só se prestaria A degenerar o ambiente Que na verdade Deveria sublimar-se Pela presença do amor Visto que ele significa A base da felicidade Da futura prole É do autor espiritual André Luiz Meus irmãos Pela psicografia Do nosso sempre lembrado Chico Xavier E está no livro Nosso Lar As seguintes considerações O homem e a mulher Aprenderão no sofrimento E na luta Por enquanto Raros conhecem Que o lar É instituição Essencialmente divina E que se deve viver Dentro de suas portas Com todo o coração E com toda a alma Enquanto as criaturas vulgares Atravessam a florida região Do noivado Procuram-se mobilizando Os máximos recursos Do espírito E daí O dizer-se Que todos os seres São belos Quando estão Verdadeiramente amando O assunto mais trivial Assume singular encanto Nas palestras mais fúteis O homem e a mulher Comparecem aí Na integração De suas forças sublimes Mas logo Que recebem A benção nupcial A maioria Travessa os véus Do desejo E cai nos braços Dos velhos monstros Que tiranizam Corações Não há Concessões Recíprocas Não há Tolerância E por vezes Nem mesmo Fraternidade Apaga-se A beleza Luminosa Do amor Quando os amantes Perdem a camaradagem E o gosto De conversar Daí em diante Os mais educados Respeitam-se Os mais rudes Mal se suportam Não se entendem Perguntas e respostas São formuladas Em vocábulos breves Por mais que se unam Os corpos As mentes Vivem separadas Operando Em rumos opostos O que fazer Na atual fase De evolução planetária Existem Na esfera Carnal Reducidos Matrimônios De almas Irmãs Mas Esmagadora Porcentagem De ligações De resgate O maior número De casais Humanos É constituído De verdadeiros Forçados Sob Algemas Mas Já o dissemos Se estamos Verdadeiramente Imbuídos De nos acrescentar Era que No relacionamento Dos sexos Principalmente Na época do namoro E do noivado Expressamos Esses sentimentos Gostamos muito Um do outro Com forte atração Mútua Sentimos Sentimos As respirações Humanas De nossas Mais fortes Afeições Afeições Ainda Serão Muito De amor Egoístico E de paixão A pessoa Dominada Pela paixão Tortura Intensamente A si mesma Na busca Desesperada De conquistar E ser amada Por alguém A quem muito Deseja A paixão É a loucura Do coração A atividade Sexual Pode estar Indo muito Bem Mas o amor Está a amíngua De assistência E se encontra Em imensas Dificuldades Para surgir Mesmo em migalhas Para alimentar As duas almas Não notamos Que em vez De amar O outro Estamos na verdade É amando A nós mesmos Adorando-nos Como Nós somos Encontrando No outro Somente A nossa Satisfação O espírito André Luiz Tem a expressão Confirmativa Diz ele Que Estes Se fixam No encalço Do prazer Desenfriado E egoístico Da auto Adoração São os que Aspiram A ser amados A qualquer preço Para estes A atividade Sexual É Procura Incessante De prazer Está lá No livro Evolução Em dois mundos Psicografia De Chico Xavier E Valdo Vieira Ó meus jovens Lembrar-se Sempre Do que nos ensina O autor Walter Barcelos Na sua obra Referida Que A alegria Do prazer Sexual Tem duração Breve E somente Ela não tem Suporte Para conservar A alegria E a simpatia Na vida Conjugal O casal Se não estiver Cultivando Um certo Um certo Grau Do amor Espiritualizado Facilmente Poderá chegar Aos estados Sombrios De tédio Desencanto E indiferença E ele diz mais Que é necessário Para elevação Do grau De simpatia No casal Abandonar O amor Sonho Buscando Conquistar O amor Essência O amor Vinculado Somente Ao instinto Sexual Tem duração Transitória Porque vai Perdendo Sua vitalidade De interesse Com o passar Dos anos Não é o corpo Quem ama Sofre Sente saudades Sonha Tem alegrias E tristezas Mas sim A alma A estrutura Psicológica Da criatura Humana Necessita realmente É de alimento Espiritual É preciso aprender A educar-se A perfeiçoar-se E purificar Os sentimentos Afim de que Realmente O amor Venha Brotar No chão Da vida Afetiva Apenas o cultivo Metódico E perseverante De uma Religiosidade Sincera Facultará O desenvolvimento Das energias Do coração Fazendo Desabrochar O amor Que alimenta Ilumina Balsamiza Conforta Socorre Fortalece E pacifica Se o casal Se o casal Se interessar Sinceramente Em que o seu amor Cresça No curso Do tempo E vença As barreiras Da morte Continuando Na vida espiritual É indispensável Que não Se escravize Aos desejos Do corpo Mas penetre O reino Sutil Das vibrações Espirituais Pelo aperfeiçoamento E purificação Dos sentimentos E acrescenta Ele Um trecho Do espírito André Luiz Que nos fala De maneira Incisiva Os que se consagram Exclusivamente Aos desejos Do corpo Não sabem Amar Além da forma São incapazes De sentir As profundas Vibrações Espirituais Do amor Sem morte Quer dizer Do amor Imortal Do espírito Como se vê Meus queridos O que nos acontece Comumente E sem que tenhamos Dado conta Da necessidade De mudanças É que Sofremos Os mais Diversos males Que nos comprometem A qualidade De vida Continuamos sofrendo Agride-nos Uma pandemia Terrível A nos enfermar Aleijar E matar E cadê A nossa disposição Para perguntar O que fazermos Para que nos coloquemos Em espaço De verdadeira paz Verdadeiro equilíbrio E segurança Se perguntássemos Se perguntássemos E parássemos Para ouvir Logo ao nosso lado Haveria alguém A nos dizer Que o caminho Seguro e confortável Está no evangelho De Jesus Uma outra informação Interessante Não existem Almas gêmeas Nem metades Eternas No caminhar Da evolução humana O que acontece É que cada um De nós Se encontra Em um estágio moral Evolutivo Se eu estou Num estágio E o outro Também Está no mesmo Nível moral E intelectual Somos os dois Atraídos Um para o outro E a explicação Disso está Justamente No fato De um E outro Nutrirem Os mesmos Desejos As mesmas Preferências E inclinações Como resultado De haverem Vivido experiências Que os conduziram Para o que sentem Fazem E pensam Se um evolui Mais que o outro Chegará o momento Em que se distanciam Da igualdade De condições E eis que cada um Será atraído Para outro Com quem sintonizará As emanações mentais Por iguais ciclos Vibratórios Portanto Em igual Nível De moralidade Evolutiva Vê-se então Que a ninguém É dado Considerar Que basta Admirar-se Pela recíproca Simpatia E estaremos Sempre unidos A questão 300 De O livro Dos espíritos Na resposta Dos luminares Espirituais Nos ensina Que Todos os espíritos Estão Reciprocamente Unidos Falamos Dos que Atingiram A perfeição Nas esferas Inferiores Desde que o espírito Se eleva Já não simpatiza Como antes Com os que Lhe ficaram Abaixo Mas tem uma situação A ser considerada Se amamos E por isso Gostaríamos Imensamente De continuarmos Unidos Cultivando Os mesmos Sentimentos Que cultivamos Agora Isso é possível Desde que ambos Se esforcem Por se elevar Igualmente Utilizando as vias Do conhecimento E aí Estará Tudo bem Conosco Sim Continuaremos Juntos Pelos Tempos Afora Mas tem Um probleminha Qual? É que depois De alcançarmos Um grau superior De perfeição Quando desenvolvermos Em nós As qualidades Superiores Das virtudes Celestes Nos tornaremos Entre aspas Abusivamente Infiéis Sabe por quê? É que Passamos A amar A todos Indistintamente Agora Convencidos De que Somos Mesmo Todos Irmãos Em Deus A seguir No Cementeira Cristã Em Nossa Dimensão Você pode valer-se Da livraria Ou do clube Do livro espírita Administrados Pelo IDFran E adquirir Livros espíritas E produtos Correlatos A preços Especiais Facilitando A sua leitura O seu estudo E o enriquecimento De sua própria Biblioteca A livraria E o clube Do livro espírita Do IDFran Tem como Preocupação Principal Difundir o livro Espírita Pelo menor Custo Especialmente O clube Do livro Espírita Administrado Pelo IDFran Que atende Franca E muitas Outras Localidades Do Brasil E vejam Que são Quatro opções Mensais Entre ciência Romance Mensagens Estudos Autoajuda Infantil O clube do livro Espírita Do IDFran Em virtude Em virtude Das grandes Quantidades De livros Que adquire Junto As editoras E distribuidoras Pode distribuir Livros A preços De clube Ligue 163721 8282 Ou consulte O site www.idfran .com.br E você saberá Que existem Várias maneiras Que podem Tornar Mais baratos Ainda Os livros Distribuídos Pelo clube Do livro Espírita Do IDFran E os não Residentes Em Franca Saberão Como receber Em sua cidade O livro Ou os livros Do mês Ou até Sobras De meses Anteriores E saiba Que você Que reside No município De Franca Pode utilizar Se graciosamente Da biblioteca Do IDFran Junte-se A aqueles Que já Vêm Desfrutando Desses benefícios E faça Sua parte No nosso Esforço Conjunto De tornar O mundo Melhor E agora Registre aí No seu telefone Você pode Contar com Serviço De tele Mensagem IDFran CHB Sistemas 24 horas Que se Preocupa Com o reconforto E elevação Dos corações Instruindo E consolando As almas Para vencerem Os empates Da vida Disque 16 3713 0299 É hora de Claramente Vivos Hoje Vamos ouvir Mensagem Do espírito De Vera Lúcia Alves Pela Psicografia De Chico Xavier E contida No livro Entre Duas Vidas O espírito Da jovem Uma vez No mundo Espiritual Dirija Aos seus Queridos Especialmente A sua mãe Uma bela Mensagem Na qual Expõe Suas emoções Ante a nova Realidade Dimensional Que passa A viver Vamos ouvi-la Na interpretação Do nosso Companheiro Euri Carvalho Querida Mãezinha Abrace Sua filha E agradeçamos A Deus Esta hora Apenas Um bilhete Um bilhete Só É tudo Que posso Agora Fazer Chorei Tanto E pedi Tanto A Deus Me desse Essa oportunidade Que penso Querida Mãezinha Que é Só mesmo Por Deus Que consigo Escrever Essas palavras Sustentada Por amigos Que me auxiliam Venho pedir Ao seu carinho Para não Desejar A morte Viva Viva Muito Viva Trabalhando Para o bem Dos outros Este É o seu Ideal Progredir Estudar Servir Amparar Para muitos Ouço Seus pensamentos Principalmente À noite Quando está Mais sozinha O pensamento É uma onda Que vem até nós Onde estou Com o endereço Exato E dentro De nossa cabeça Se transforma Em palavras Como se a nossa Caixa de ideias Fosse um rádio Não guarde Mágoas De ninguém Tia Maria Aparecida E tio Antônio Estão aqui Conosco Eles sabem Que eu tinha Juízo Que não Abusava Naquele sábado Julguei Que ia Com nosso Caro Wilson Num simples Passeio Um passeio De jovens Que depois Foi para mim O adeus Ao corpo Não culpem O amigo Leal E bom Ele daria A própria vida Para que eu Não viesse Como vim Atropelada Por uma Barranca Imóvel O carro Perdeu A direção E por mais Que nos Esforçássemos Nada Conseguiu Deter a carreira Que acabou No que vimos Creia Mãezinha Que o seu carinho E o carinho De tia Maria Aparecida Estavam comigo Como força A me ajudarem Para o refazimento Mas tudo Foi inútil Não admitam Houvesse possibilidade De salvação Para meu corpo Abatido Tudo aconteceu Como devia acontecer Peço Reconfortarem A todos Os nossos E tia Maria Se incumbirá De dizer Ao papai Lauro Que nada Existe Para que estejamos A sofrer Mãezinha querida Cada um de nós Tem um caminho Nunca suponha Que sua filha Houvesse sobrevivido Ao que sucedeu Se estivéssemos Nós três Em casa Seu coração Fez tudo Por nós Nada faltou Se uma Separação Aconteceu É porque Isso foi O melhor Para nós Ajude-me Com a sua Resignação E com a sua Fé Reze Mamãe Peçamos A Deus Coragem Para continuarmos A viver Como agora Juntas E separadas Unidas E ausentes Isto acontece Porque o mundo Aqui Não é o mesmo Em que vivemos Aí De qualquer modo Porém No amor Nada se modifica Vovó Maria Que carregou A sua infância Nos braços Agora me carrega Igualmente Estou bem E vou melhorar Mas Ainda dependo De sua paciência E de suas forças A tia Maria Aparecida Peço receber Todo o meu Reconhecimento Ela foi Incansável Mãezinha Esta letra Não é minha Estou escrevendo As pressas Movida por Energias Que me amparam Para não Tomar tempo Aqui Mas você Continua sendo Meu anjo Da guarda E nós Nos entendemos No silêncio Do coração Adeus Por hoje Mãezinha Querida Perdoe-me Perdoe-me Se não pude Ficar Para o nosso Natal Mas agora Estamos mais Juntas Com Jesus Receba um beijo Da sua filhinha Sempre sua Companheira E sua filha Do coração Vera Lúcia A seguir no Cementeira Crestã Pergunta E resposta Hoje Atenderemos Ao nosso Prezado Ouvinte Júlio Natal De Pádua Santos De Arara São Paulo Que perguntou Os senhores Podem me Explicar Como é A vida Do espírito Na esfera Espiritual Qual o seu Modus Vivende E mais Particularidades Próprias Do seu Mundo Vamos saber Isso agora Meu caro Júlio E quem Responde É o nosso Companheiro Felipe Salomão Nós deixamos O corpo De carne Aqui na terra Pelo processo Que nós Denominamos Desencarnação Quer dizer Sair da carne O espírito Busca Uma região Espiritual Que é Própria Ao seu Estado Evolutivo Existem Conglomerados Humanos Tal qual Existem Aqui na terra Então Nas diversas Faixas Evolutivas Há cidades Agrupamentos Há departamentos Assistenciais Enfim Uma infinidade De atividades Desenvolvidas Pelo espírito Na vida Que não Cessa Na vida Que é A permanente Criação De Deus Quando nós Chegamos Neste mundo Espiritual Como dissemos Anteriormente Vamos procurar Regiões Que são afins Ao nosso Estágio Evolutivo Os mais Evoluídos Vão Necessariamente Para regiões Superiores Os mais Atrasados Sentem-se Atraídos Puxados Por assim dizer Para as regiões Próximas Da terra Regiões De vibração Pesadas Regiões De tormentos De dificuldades Com o advento Da obra Psicográfica De Chico Xavier Mais especificamente Com a obra De André Luiz Tivemos Uma verdadeira Revelação Dentro da Revelação Espírita Porque André Luiz Veio nos relatar O estágio Em que ele Estava E como ele Foi recepcionado No mundo espiritual E o que ele Encontrou Cidades Organizações Escolas Trabalho Enfim A vida Estuante Como havia Aqui na terra Estas revelações De André Luiz Esses ensinamentos Que ele trouxe São preciosos Porque descortina Um mundo espiritual Não como um local De fumacinha Onde a gente Ficava pisando Em nuvens Não Ele nos mostra A realidade Da continuidade Da vida Que é uma sequência Natural Nos planos De Deus Muita gente Pensa Que André Luiz É o pioneiro No dissertar Sobre estas Realidades Espirituais Se formos Ler o livro Deus é o Absurdo De Luciano Dos Anjos Há um capítulo Dedicado As regiões Espirituais Neste capítulo O consagrado Autor Mostra Que inúmeros Outros Escritores Já haviam Mencionado A vida No mundo Espiritual Com organização Com atividades Enfim Tudo semelhante Ao que há Aqui na terra Se lermos Detalhadamente O capítulo Em que ele trata Do assunto Verificaremos Que vários Consagrados Autores Estudaram A questão E mostraram A continuidade Da vida Portanto Esta situação Não é uma invenção De André Luiz O que André Luiz Fez Foi ampliar Foi ampliar o ensinamento Foi detalhar Aquilo que ele encontrou Como verdadeiro Repórter No mundo espiritual Cabe mostrar Ainda Que nesta questão Das cidades Espirituais Das regiões Espirituais Ou daquilo Que nós Poderíamos considerar Como esferas Espirituais É preciso Não esquecer Que A doutrina espírita Ao revelar O mundo espiritual Mostrou Para nós Claramente Que não há céu E não há inferno Que céu E inferno São estados Da alma Não são lugares Fixos O indivíduo Busca Pela sua própria Evolução O lugar Que lhe é próprio Que lhe é característico No seu estágio Evolutivo Cabe portanto Ler toda a obra De André Luiz Com atenção E vamos aprendendo Com ele Diz que a vida Continua Aliás Este é até O título De um livro dele E a vida Continua Envie sua pergunta Para I.D.Fran Rua Major Claudiano 2185 Centro Franca São Paulo Ou ligue 1637218282 Ou utilize E-mail IDFran Arroba IDFran .com.br Você pode também Enviar sua pergunta Diretamente Para a produção Do programa Ligação Ou zap 16-981-28-3863 Defende os ouvidos contra as sugestões da ignorância e das sombras a fim de que a paz interior não te abandone. Com esta recomendação do Espírito André Luiz pela psicografia de Chico Xavier encerramos o Cementeira Cristã. A apresentação foi de Euripe Desmendonçã e Nara Carlone. Participação de Júlio Natal de Pádua Santos, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Produção e direção, João Vaz. Fiquemos todos sob as bênçãos de Jesus e não se esqueçam de agendar Cementeira Cristã com um novo tema no próximo domingo a partir das 9 horas. Canais que você pode utilizar em tempo real no Google, a qualquer hora pelo YouTube. Digitem simplesmente Cementeira Cristã. E vejam também que podem ouvir o Cementeira Cristã quando quiserem no canal Rádio Idefran, no Spotify, Google Podcasts e também no Apple Podcasts. Podem ouvir a Rádio Idefran direto no site idefran.com.br. E se quiser baixar o aplicativo no Play Store, basta procurar Rádio Idefran, o amor no ar. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Pegleve, Distribuição e Supermercado, Graf Impress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Bom Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Cementeira Cristã. Certo, 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 Certo.